Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckmann, professor de matemática da rede estadual de ensino. Estou mais uma vez aqui com vocês na TV Educação, no programa hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os alunos da segunda série do ensino médio. Só recapitulando que nós estamos estudando aqui geometria espacial. Já está na segunda parte, vamos dizer assim, da geometria espacial. Já fizemos os estudos dos sólidos redondos e agora a gente está fazendo o estudo dos poliedros. Lembrando que a gente já deu uma aula aqui da parte teórica do que é um poliedro, como é que ele é formado. Falamos aqui de algumas relações, como a fórmula de Euler, que associa o número de vértices com o número de lados e o número de arestas de um polígono. E aqui a gente vai hoje fazer uma aula de exercício. Vamos aqui recapitular, fazer alguns problemas envolvendo poliedros. Poliedros, utilização da fórmula de Euler e também a utilização da soma dos ângulos das faces de um poliedro. Beleza? Então, acompanhem comigo, peguem papel e caneta aí para anotar e vamos que vamos. Olha só, pessoal. Um poliedro convexo tem 11 faces. 11 faces. Tem 6 faces triangulares e 5 faces quadriculares. Calcule o número de arestas e de vértices. Ele quer saber quantas são as arestas e quantos são os vértices. O que ele me deu aqui, turma, é apenas o número de faces. Ele falou o número de faces aqui são 11, né? 11 faces. Beleza. Só que ele falou que dessas faces são 6 faces triangulares. 6 faces triangulares. Beleza? E são 5 faces quadriculares. 5 faces quadriculares. Beleza. Turma, é o seguinte. Existe a fórmula de Euler, né? Que é a fórmula V. mais menos A, mais F, igual a 2, né? É uma fórmula que associa aí o número de vértices, o número de arestas e o número de faces. Olha só. Beleza, pessoal. Mas aí é o seguinte, ele quer saber quantas são as arestas e quantos são os vértices. Mas eu só tenho as faces, né? Se eu for substituir aqui esse F por 11, eu não vou conseguir encontrar o valor de V e de A. Galera, mas eu acho que a gente consegue saber quantas faces, quantas arestas ele tem com a quantidade de faces. Olha só, por exemplo, são seis faces triangulares. São seis faces triangulares. Começem comigo. Se a face é um triângulo, quantas arestas tem um triângulo? Tem três. São três lados que um triângulo tem. Então, se você tem seis triângulos, quantas arestas você vai ter? Você vai ter seis multiplicado por três. Não é verdade? Seis multiplicado por três. A mesma coisa em relação à quantidade de faces do quadrilátero. Você tem cinco quadriláteros. Cada quadrilátero é uma figura que tem quatro lados. Se tem quatro lados, tem quatro arestas. Então, se são cinco quadrados ou quadriláteros, eu pego cinco multiplicado por quatro. Só que tem um detalhe bastante importante. Num poliedro, o que acontece com uma face? Uma face, aliás, desculpa, com uma aresta, ela é aresta de duas faces. Se eu simplesmente somar esses dois aqui, eu estou contando arestas duas vezes. Então, isso aqui está dobrado. Eu estou contando duas vezes. Repito, se você tem um poliedro e você analisar uma aresta, ela é aresta de dois lados. Ela é aresta de duas faces. Então, eu não posso simplesmente pegar. Ah, são seis faces triângulares, eu multiplico por três. Ou são cinco faces quadrangulares, eu pego cinco multiplicado por quatro. Não é assim. Mas você pode encontrar. Você encontrou dobrado. Esses valores, na verdade, estão dobrados. Então, você pode dizer que duas vezes o número de arestas vai ser exatamente esses seis vezes três, mais esses cinco vezes quatro. Isso que você encontrou é duas vezes o número de arestas. Porque você contou duas vezes. Então, o que vai acontecer aqui? Vai ficar dois A igual a dezoito, mais vinte. Certo? Aí você vai ter dois A igual a trinta e oito. E você vai ter que a aresta vai ser igual a trinta e oito dividido por dois. Então, você vai ter igual a dezoito. Aliás, dezenove. Certo? Você vai ter dezenove arestas. Consegui saber quantas arestas a figura tem. Turma, aí ficou fácil, né? Porque aí você pode agora substituir aqui na fórmula de Euler. Certo? O teu V, que é o que ele quer saber, vai ser V menos dezenove, mais onze, igual a dois. Vértice, número de arestas eu encontrei que é dezenove. O número de faces ele me deu que é onze. Isso aqui igual a dois. Então, você vai ter V menos... Menos dezenove, mais onze, dá menos oito. Igual a dois. Então, V vai ser igual a dois, mais oito. Então, você vai ter que o vértice vai ser igual a dez. Então, eu encontrei aí a quantidade de vértices, encontrei a quantidade de arestas desse poliedro. Beleza? Então, muita atenção que você consegue saber pelas faces. Se eu souber quais são as faces, se elas são triangulares, quadriculares, pentagonais, eu tenho como saber a quantidade de arestas que ela tem. Certo? Bom, beleza. Ele quer saber, turma, agora, calcule a soma dos ângulos. Segunda questão. Calcule a soma dos ângulos das faces de um tetraedro. A soma, como você tem uma fórmula, que calcula a soma desses ângulos é igual a V menos dois, multiplicado por trezentos e sessenta. Certo? Essa é a fórmula que calcula a soma dos ângulos das faces de todo e qualquer poliedro. Então, por exemplo, eu quero saber a soma dos ângulos de um tetraedro. O tetraedro tem quatro vértices. Então, o que a gente vai fazer? Vai substituir. Vai ficar igual a quatro menos dois, multiplicado por trezentos e sessenta graus. Então, você tem que a soma dos ângulos internos vai ser igual a dois vezes trezentos e sessenta. Então, você vai ter que a soma dos ângulos internos vai ser igual a setecentos e vinte graus. Certo? Só aplicar a fórmula, substituir o valor de V, que é a quantidade de vértices que aquela figura, aquele poliedro tem. A letra B, ele quer fazer a mesma coisa, agora por hexaedro. Hexaedro é formado por um polígono que tem quantas faces? Seis faces. Então, o V é igual a oito. Então, a soma dos ângulos internos vai ser igual a oito menos dois, multiplicado por trezentos e sessenta. Certo? Só substituir o V por dois, tranquilamente. Então, a soma dos ângulos internos vai ser igual a seis, multiplicado por trezentos e sessenta. Isso aqui vai ser igual a dois mil cento e sessenta graus. Certo? A soma dos ângulos das faces de um hexaedro e a soma dos ângulos das faces de um tetraedro. Belezinha? Só aplicação de fórmula, né? Só aplicação de fórmula bem tranquila. Bom, turminha, vamos agora para a terceira questão. Diz o seguinte, um polígono tem 15 arestas de faces quadrangulares e pentagonais. Quantas faces tem de cada tipo se a soma dos ângulos internos das faces é 32 ângulos retos? Olha, veja que aqui, a gente vai usar a fórmula da soma, mas a informação já foi diferente, né? Ele falou que a soma dos ângulos internos, ele está me dando a informação, vale 32 ângulos retos. Tá? Ele quer saber quantas faces, o número de faces aí, desse polígono. Entendeu? Então, vamos lá, vamos responder essa questão aqui. Vou apagar a resolução aqui da primeira, para a gente poder ter aqui um espaço para a resolução da nossa terceira questão. Beleza? Turma, aqui é o seguinte, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer, né? É a gente pode encontrar a quantidade verte desse polígono. Que, veja bem, existe uma fórmula, a fórmula da soma dos ângulos, ele pode ser assim também, ó. V menos 2 multiplicado por 4R. Tá? Eu mostrei essa fórmula para vocês, que pode ser aqui 360 graus, mas também pode ser 4R. Onde esse R, né, representa esse valor aqui, ó. Ele vai representar a quantidade de ângulos retos. Esse carinha aqui, ó. Tá? Ele representa a quantidade de ângulos retos. Número de ângulos retos. Número de ângulos retos. Beleza? Então, o que vai acontecer? Você vai substituir esse cara aqui. Quem é a soma dos ângulos internos? Quanto é que vale? Vale 32R. Tá? Isso aqui ele deu, ó. Vale 32R, ó. 32 ângulos retos. Então, você vai substituir isso aqui por 32R, ó. Você vai ter 32R igual a V menos 2 multiplicado por 4R. Certo? O que a gente vai fazer? Eu posso eliminar esse R com esse R aqui, ó. Tá? Então, você vai ter 32 igual a V menos 2 multiplicado por 4. Certo? Esse 4 que está multiplicando passa para cá dividindo. Então, você vai ter 32 dividido por 4 vai ser igual a V menos 2. Certo? Então, você vai ter o quê? 8 é igual a V menos 2. 8 mais 2 igual a V. Trazendo esse carinha para cá, ó. E você tem que 10 é igual a V. 10 é igual a V ou V é igual a 10. Então, turma, eu encontrei aí a quantidade de vértices, tá? Eu já tenho a quantidade de vértices. Eu já tenho aqui a quantidade de arestas, né? Falta encontrar o quê? Falta encontrar quantas faces tem. A quantidade de faces. Então, você vai usar a fórmula V menos A mais F igual a 2. Tá? Você já tem o número de vértices. Você já tem o número de arestas. Você quer saber a quantidade de faces que esse polígono tem. Tá? Então, vamos substituir. Vai ficar 10 menos aresta, que é 15. Mais quantidade de faces, que é 2. Certo? Aí, nós vamos ter aqui, ó. Menos 5 mais F igual a 2. F vai ser igual a 2 mais 5. Então, o F vai ser igual a 7. Então, você tem 7 faces. Tá? Conseguir arestas, conseguir um número de vértices. E já tem praticamente tudo. Agora, ele quer saber, pessoal, a questão quer saber quantas são quadrangulares e quantas são pentagonais. Certo? Então, como é que eu vou fazer? Olha, então, eu quero saber as faces quadrangulares. Quadrangulares, eu vou chamar de X. Certo? Faces quadrangulares, eu vou chamar de X. E faces pentagonais, eu vou chamar de Y. Então, eu preciso aí montar um sistema de equações para que eu possa encontrar quantas são as faces quadrangulares e quantas são as faces pentagonais. Olha, eu sei que a soma dos dois, se eu somar X mais Y, eu vou ser igual a 7. Afinal, de contas, são 7 faces. Agora, eu posso fazer um cálculo, galera, com o número de arestas. Tá? Olha só. Como as faces são quadrangulares, uma face quadrangular tem 4 arestas. Então, para eu calcular a quantidade de arestas, eu pego, multiplico por 4. 4X. Certo? As faces pentagonais são 5 lados. Para me saber a quantidade de arestas, eu pego a quantidade de faces e multiplico por 5. Só que eu disse que quando a gente faz isso, né, na questão anterior, nós encontramos a quantidade dobrada de arestas. Então, eu não posso dizer que essa soma aqui vai ser igual a 15. Eu posso dizer que essa soma vai ser igual a quem? A 30, turma. Igual a 30. Então, aí eu montei, né, um sistema de equações para eu resolver. Tá? Aí é matemática básica, né, turma? A gente tem que saber matemática básica aqui. Ora, vou resolver esse sistema pelo método da adição. Eu vou multiplicar essa equação de cima por menos 5. Por que eu escolhi multiplicar essa equação de cima por menos 5? Porque quando eu multiplicar, vai ficar menos 5y, que vai cancelar com mais 5y. Método da adição. Então, nós vamos ter o quê? Então, vamos fazer aqui, resolver o nosso sistema de equações. Então, nós vamos ter menos x multiplicado por menos 5 dá menos 5x. Menos 5 multiplicado por y dá menos 5y. 7 multiplicado por menos 5 dá menos 35. Beleza? E aí de baixo, eu vou só repetir. Eu vou ter 4x. Mais 5y igual a 30. Beleza? A gente passa uma barra, né, embaixo. Para resolver o nosso sistemazinho aí pelo método da adição. Olha só. Menos 5x com mais 4x, essa expressão dá menos x. Certo? Menos 5y com mais 5y dá zero. Isso que eu queria que acontecesse. Certo? O menos 5y cancelou com mais 5y. Beleza. Menos 35 mais 30 dá menos 5. Certinho? E aí agora a gente vai multiplicar essa equação por menos 1, né? Multiplica aqui essa equação por menos 1. E aí você vai ter que x vai ser igual a 5. Então, galera, eu já sei que meu poliedro, ele vai ter 5 faces quadrangulares. Para você encontrar o valor de y, basta você substituir em uma das equações, né? Mas está bem fácil. Está bem fácil por quê? Porque x mais y é igual a 7, né? A soma dos dois é igual a 7. Se você já tem que você tem 5 faces quadrangulares, tá? Faltam duas faces, né? Essas só podem ser pentagonais, tá? Mas se você quiser expor isso na questão, né? x aqui vai ser 5 somado com y igual a 7. Então, mandando esse 5 para cá, muda de lado, muda o sinal, né, turma? y vai ser igual a 7 menos 5. E aí você vai ter o y igual a 2. Tá? E assim a gente finaliza a questão. A resposta. Quantas faces quadrangulares o meu poliedro tem? Ele tem 5 faces quadrangulares. Quantas faces pentagonais o meu poliedro tem? Tem duas faces pentagonais. Tá? Questão boa, questão que envolve aí matemática básica, envolve as relações que a gente viu, a fórmula da soma, usando uma fórmula de Euler, tá? Uma questão bastante interessante. Ok, galera? Então, hoje nós fizemos exercícios sobre poliedro. Questões envolvendo poliedro, usando a fórmula de Euler, usamos soma dos ângulos das faces laterais. Espero que tenha entendido. Hashtag fique em casa aprendendo. gazete, никas que já foram携 colors, creating e porque querpanimentos que ganham, sobre a fórmula das faces laterais. Feito? Veículo 07 Feito?